Oi gente, aqui quem fala é a Júlia trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal E hoje pessoal, estamos aqui no Slimes, eu acho que é seu nome e eu não tenho certeza Estamos aqui com o meu amigo MegaZio Fala um oi aí, fala um oi aí Me inscrever Estamos aqui no Island, ele tá na minha ilha Só não quebra nada, por favor Só não quebra nada, por favor Constrói minha casa enquanto eu vou tentando Sei lá, pegou uma cola Ah, eu tô quebrando Tô pegando aqui Como que planta Não sei, ok Tá, como que planta Ah, galera, passe no meu canal, ok Sim, eu vou colocar seu canal na descrição, tá Vou colocar Vou colocar O canal Na descrição E gente, depois disso aqui eu vou fazer live lá no Facebook Tá bom Então, esperem lá Tá bom E eu não vou poder responder comentários Porque os meus comentários não estão dando certo, sei lá Eu vou lá pegar os meus comentários e ele tá dizendo que não tem comentários Então, desculpa Então, desculpa, tá Que lindo Que lindo Um vagalume Eu quero ir Eu quero ir lá com ele Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ela nasceu do nada Ela Nasceu Deu nada Deu nada Deu nada Eu não tenho nenhum bloco Calma Eu tenho pedra Ai Agora hoje Morri Ai, eu caí Meu carro Eu sou muito ruim Agora para de quebrar Pelo amor de Deus Me ajuda a construir Não sei 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 Tá fazendo Vamos ver Onde Deixa eu ver Deixa eu abrir esses blocos aqui aleatórios Que eu montei Do nada Tipo esse aqui Foi bem aleatório esse bloco Au Para de quebrar Júlia Júlia Silveira Santos Ah Ok, como chega lá Au, caí Vai aí montando Vai aí montando Vai aí montando Eu estou colocando quadra em todo lugar Bom que a picareta não acaba Se acabasse eu tenho duas Eu não sei porque eu tenho duas O que sabe montar, carinha? O que sabe montar, carinha? Ó Opa Opa Eu deixo tudo no chão Joguei quase tudo no nada Joguei quase tudo no nada Deixa eu quebrar aqui Assim Esses blocos aleatórios Que o cara monta Vai aí montando 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 Lú Vai aí montando Vamos lá Vamos lá Lú Vamos lá Vamos lá Vamos lá Conseguimos! Conseguimos! O que que é isso? Pula! O que é isso? O que é isso? Vou quebrar! O que é isso? 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 O que é isso?